20 para o encerramento do primeiro tempo, tá dando lusa por aqui, lá vai o Dudu, invade a área, pode fazer o cruzamento, vai sobrando bola, vai pintar o gol, tocou e o gol! 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 Do Botafogo! Bruno Michel! Eu dizia no início que o Dudu lá pela esquerda, ele inferniza e foi numa jogada individual que ele penetrou, fez cruzamento e a bola ainda ficou ali pirulitando dentro da área, mas o Bruno Michel chegou lá. Olha só a jogada dele aí no replay, vai de direita, que não é a perna dele, mas na hora de cruzar ele cruza de esquerda, a bola vai sobrando limpinha, ele dá uma jogada, olha, e dividiu com o goleiro que saiu ali, o Tomazela. Já perdeu a bola ali no meio, ainda consegue a recuperação, hein? Boa jogada, lá vai ele, Rafael, jogou no meio, vai chutar, no canto, gol! 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 Do Botafogo! Rafael Tavares! Ele acreditou, ele acreditou e chutou no mesmo canto que o goleiro Tomazela havia tomado um gol logo no empate. Tá aí, vira o jogo! A equipe do Botafogo, tudo isso na marca dos 32 minutos do primeiro tempo. Olha a jogada dele aí, Rafael Tavares. Tocou bola ali juntamente com o jogador que é o Bruno Michel. Na sobra, ele foi... Movimentação ali atrás. Será que vai experimentar ou não? Vai tocando bola! Olha o lance, hein? Olha o chute e o gol! Gol! Do Botafogo! Tá aí o Bruno Michel, hein? Um chute de fora da área. Eu vou dizer uma coisa, hein? Ele pegou do jeito que tinha que pegar, não dando chances para o goleiro Tomazela. Tudo isso na marca dos 33 minutos. Segundo tempo de jogo. O Botafogo consegue aí o seu terceiro gol. O chute, na verdade, vamos ver lá, olha. Tá aí ele, ajeitando o bolt. E de perna esquerda, no canto do goleiro. 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 Obrigado.